E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho maroto do GTA, meu! Sejam muito bem-vindos, desafio de moto, o bagulho hoje vai ser louco, o mapa tá cheio da galera aí e vamos que vamos pro desafio. Lembrando, se você já gostou do vídeo, não esquece de avaliar, já ir deixando seu joinha, seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Queria agradecer o apoio de vocês, todos os vídeos recentemente, o canal tá voltando a ter números incríveis, isso que ainda não chegou o dezembro. Dezembro a gente vai fazer especial de férias, vai ter maratona, vai ter, véi, vai ter só coisa boladona em dezembro, muitos planos irados, partiu no gol. E lembrando, eu quero fazer uma pergunta pra você que está assistindo esse vídeo de GTA, agora logo no começo eu vou fazer, entendeu? Porque é o seguinte, além do vídeo de GTA, o que mais você assiste? Só isso, responde aí nos comentários que outro jogo você quer ver, ou se você gosta de notícias, se você gosta de vlog, sei lá. Além do GTA, o que você assiste aqui no canal? Beleza, só pra dar uma noção da galera, né, do maior público aqui do canal, que é o público de GTA, o que vocês andam procurando. Aliás, o que você assistiu no YouTube recentemente? Coloca aí pra eu saber que tipo de conteúdo que eu posso fazer, pra que vocês do GTA curtam além do GTA. Ah, beleza, jovem, então vamos lá, o que tem que fazer? Ah, puta, eu fiquei com medo, a real, eu fiquei com medo, eu arreguei, eu não podia ter arregado ali, era uma etapa fácil até. Agora veio a etapa difícil, que é aqui, ó, eu odeio essas rampinhas d'água, quem me conhece aí do canal dos antigos sabe, é meu primeiro grande trauma do GTA, são essas rampinhas aqui, ó. Ah, não, velho, não fiz isso, brother, porra, calma, tem que caprichar aqui, ó, a rampinha, ô, caralho, por que ele não derrapou, cacete? Vai, posiciona aqui, amiguinho, partiu, vai, sem muita pressa, tem que pegar no rampinha por rampinha aqui, ó, e aí, real! Não! Ah, não, jovens, tem que ir rápido, velho, essa é a fita, não vai rápido, ele não chega, velho, que merda, viu? Pô, da segunda rampa quase aqui, eu vou ter que pegar já. Ah, eu não consigo, eu não consigo, eu só consigo, tá foda, amigos, tá foda, depois da galera, meu Deus, opa, tipo, por que você sai traumatizado com essa rampa do cacete? Aí, ó, tá aí, esse fica só, tá uma merda pra fazer isso aqui. Uou, consegui! Tinha que acertar a hora da maré, é sacanagem isso, hein, mano? Caralho! Yeeey! Não! Ah, meu Deus! Ah, eu não podia ter caído, velho, eu fui pra terceiro, mano, eu tava em nono, eu fui pra terceiro, só porque eu acertei uma série de paradinhas ali difíceis. Isso aqui eu acho muito fácil, aí aqui é que começa a ficar treta, calma. Isso aqui não é difícil, não, isso aqui é só eu fazer com paciência, velho. Ó, essa é a paciência necessária aqui, jovens, pra caprichar nessa bagaça aqui, ó, e entrar nessa aqui agora, vamos aí. Vamos aí que é challenge de moto na água, boladão, e a gente tá boladão nas bikes recentemente, hein, mano? Olha a hora aqui, ó, olha a hora, cachoeira! Cê é louco, pera da fã, que tu enfia a cara ali no container, tio? Tu tá maluco? Vamos ali que já cheguei muito bem aqui, terceiraço, terce lindo, tercemito. Vamos subir, tercemito, tercemito, ah, boa. Como transformar um terceiro lugar em algo legal, chamar de tercemito, né? Agora vamos lá, ó, só subir aqui, fazer essa rampinha. Será que tem mais coisa? A gente tá com o cara, acho que acabou, hein? Não, são 30 checkpoints, tem mais challenge, jovens. Eu gosto, eu quero mais, eu quero mais dificuldade do que aquelas rampinhas verdes iniciais lá, porque aquilo lá pra... é difícil pra mim que eu tenho retardo, né? Porque na real aquilo lá não é difícil, não. Vou caprichar aqui assim, ó, belo salto, quiquei direitinho. Vamos continuar, eu tô vendo já os braços ali na frente, acho que tem algum desafio bem difícil ali na frente, hein, queridos. Porra! Caralho! Eu peguei, eu deslizei na grade ali de ladinho, e aí eu me enfiei de cara no postinho. E aí, eu apanhei bonitinho. Bora! A milhão, estamos indo muito bem. Eu tô vendo que ali na frente ninguém terminou a pista, ainda tem algum desafio bem difícil. Ou não, os caras já passaram aqui também. Desafio difícil não tem, tem alguma coisa que tá travando a galera lá na frente, jovens. Ah, não, o Jonathan terminou, beleza. O terceiro lugar, por enquanto, tá limpo aqui pra mim, mas o segundo não terminou. Então, realmente, tem alguma paradinha ali que tá travando os caras, véi. O Jonathan terminou em primeiro, é isso, né? É. Tem alguém travadaço ali em segundo. Um milhão, jovens, um milhão. Vamos caprichando. Entrei nessa curva aqui muito bem. Estamos indo para os checkpoints finais já. Faltam dois. Faltam dois checkpoints. Aqui que tá o desafio. É aqui o challenge. É aqui o challenge de alguma coisa. Que eu não sei qual que é. O brother tá só me esperando mesmo. O brother tá só me esperando. E é assim que a gente termina mais esse challenge sambado. Não deu nem graça. É fácil pra caralho. Manda coisa difícil, jovens. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Uma medalha de bronze não é exatamente o que eu queria, mas tá bom. A galera ainda tá lá atrás, ó. É isso aí, galera. Muito obrigado. Beijo no popote. O popote direito ali. A nádega depilada. Aquela lisinha que parece de um bebê. É nóis. Até a próxima. O popote.